E vai Moisés, e é Moisés, e ganha Moisés, e ajeita Moisés, e tabela Moisés, e olha o Vila Boa, olha o APAC, olha a pomba, olha o gol, olha a pomba, olha o gol, GOOOOOOOL! Fagner! 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 Não tem governo de Flamengo, não tem governo de seleção, não tem governo capaz de pegar uma bola, tamanho a violência, tamanho a colocação, para a gaveta onde a pomba dorme, e o Pag, ele recebe a bola, lá fora da grande área, é direito, e vai na grande, e é o Tigrão, e é o Vila, e é o Morlaço, 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 e o Vila marca o gol, Fagner, 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 Carlos é número 7! O Alisson! E 19 minutos passados, o primeiro tempo, agora no clagar, Vila nova, o Alisson matou o gol, o Alisson matou o gol, a piscou foi uma bomba, e a bola foi na gaveta esquerda, o Alisson não paga, o Alisson não paga, o Alisson não paga, o Alisson! Camisa número 9! Escuta! Quanto custa com isso? Isso não tem preço! Torcedor do Vila vibra! Olha o Vila descendo! Rolando, bola, imediatamente para o Matheus Anderson, este para o Serrato, Serrato é o Marquinhos pelo centro direito, o Marquinhos controla agora, rolou na ponta, tentando acionar ali o jogador que é o Alisson, foi desarmado, e o Flamengo parte perigosamente, Leandro, o Damião vai empatar no jogo, bateu, vai entrando! Gol! Gol! O que é o Leandro Daniel? Numa belíssima espiada de bola do jovem Adrian, colocou o Leandro Gamião cara a cara com o Wendel, esperto e experiente. O centro avante saiu com tranquilidade, tocou de lado, Wendel nem viu a bola, ela morreu de mãozinha no fundo do goleiro Wendel, para empatar o jogo e incendiar o estádio Serra Dourada. O flamenguista comemora, o vila-novense responde na mesma moeda, a festa está linda e o jogo está empatado, o Vila tem um, agora o Flamengo também tem um. Alô Jonas Mesquita, alô Laércio Ferrande, o tempo passa, ora olha a hora. Nossa! Que gol! 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 Niste livre desde o março do Edson, o Edson, o Eiji, que gol ultimanalista e Doctopio. Música O ano que se findou fez o Vila Nova aprender ou tirar uma grande missão, ou seja, não se abater, a ficar cascudo e, principalmente, ter poder de reação diante de seu maior patrimônio, o seu torcedor. Pelo lado direito do campo, Matheus Anderson avançou, levantou a cabeça e fez um leve cruzamento no primeiro pau. Lá estava colocado o Alisson, isso mesmo, o nome do jogo, o dono da partida, sem pulo, virou perna direita na bola, no meio do gol do Thiago, indefensável, Vila Nova 2, 19º dia de preparação, Serra Dourada, uma parede acústica, Flamengo 1, o Vila tem peça nova. Viva!